Estão abertas as inscrições para o prêmio Direitos Humanos 2015. Ele é concedido pelo governo federal a pessoas físicas ou jurídicas que se destacam na promoção dos direitos humanos. As inscrições ficam abertas até o dia 25 de outubro e podem ser feitas na página da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto